Gente, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês, eu prometo ser rápido, o Instagram topa uma hora de vídeo, depois ele joga a gente fora, vocês sabem disso, então eu vou aproveitar, vou tentar me concentrar em fazer em uma hora, porque quem me conhece já sabe que eu dou aula, às vezes eu vou dar uma aula de uma hora e meia, duas horas, eu dou uma aula de duas horas e meia, e aí quando combina para dar uma aula de três horas, a minha aula vai para quatro horas, então eu sei que eu sou assim. Então gente, vamos começar, eu vou começar aqui apresentando, quem está no GoToMeeting ou no Facebook ou no YouTube, essas pessoas estão assistindo a uma tela, um PowerPoint, mas é um PowerPoint que quem não está assistindo pelo PowerPoint não vai perder muita coisa, de qualquer forma, em alguns momentos eu vou mostrar uns livros, e aí eu vou mostrar uns livros que vem esse aqui, por exemplo, que quem está no YouTube e no Facebook não vai ver o livro assim, então aí eu vou mostrar o livro no nosso próprio site, tá? Bom, o que é que eu vim fazer aqui? Para quem não sabe, acho que as pessoas que estão interessadas sabem, mas não custa nada eu falar, não é? Então eu vou começar a apresentação formal aqui do lançamento da nossa Biblioteca Brasileira de BIM. Eu sou o João Gaspar, eu sou o diretor da BBBIM, da Biblioteca Brasileira do BIM, que é o lançamento que nós estamos fazendo aqui, e claro, eu sou o diretor do Teilab, que é o centro de cursos, e da ProBooks Editora. Na verdade, é tudo a mesma empresa, são marcas diferentes, não é? Desde 2017 eu sou secretário da Comissão de Estudos Especiais 134 da BNT, que toma conta, entre aspas, faz a normalização relacionada à BIM no Brasil, né? E terminei o mestrado em 2019, apresentei, defendi em 2019, o meu mestrado lá na Unicamp, com orientação da professora Regina Ruscham, e me formei arquiteto em 99, então tenho 21 anos isso, pela FAUSP, tá? Muito bem, então eu vou começar apresentando de onde surgiu a ideia de montar uma biblioteca. Muitas pessoas perguntaram para mim durante a semana, a partir do momento em que a gente começou a divulgar essa iniciativa, porque na verdade todo mundo, acredito que até a minha equipe mesmo, que eu tenho que agradecer muito, depois eu vou agradecer de verdade de novo, até a minha equipe mesmo no começo falava assim, João, mas espera aí, você vai fazer uma biblioteca, você tem uma ideia de fazer uma biblioteca, uma biblioteca é de livro? É livro mesmo isso daí? Você tem certeza? Aí eu falei, tenho, tenho certeza sim, tenho certeza que eu quero montar a biblioteca, tenho certeza que vai dar certo, né? Mas que a ideia é uma ideia, até antiga, é uma ideia de montar a biblioteca, uma biblioteca de livros, livros, né? É uma coisa até... Estranha para algumas gerações mais novas, mas é livro mesmo, né? Livro, revista, eu vou mostrar até alguns livros aqui, para quem não conhece livro, eu tenho uns aqui, fazem parte da biblioteca, né? Aí você vai ver livro, olha, olha o livro, né? Então, gente... Aqui... Aqui... Aí... Obrigado.